Bom dia galera! E aí, beleza? Olha, muito obrigado pela força que vocês estão dando ao canal do Leão, hein? Atingimos a marca de 820 mil visualizações com pouco mais de 3 meses de canal do Leão no ar, hein? Pô, muito obrigado! 14 mil inscritos! Pô, vocês estão dando essa moral muito legal pra Mauro Leão e Paulinho Tunian. Assim que chegarmos a 15 mil inscritos, vamos sortear uma camisa do seu Clube de Coração presente aí da Rob Mara Automóvel. É a forma que a gente tem pra agradecer esse carinho de vocês. Pô, muito obrigado! E vamos continuar crescendo, galera! www.canaldoleão.com.br ou então pelo WhatsApp aqui, ó. O WhatsApp você vê aqui, interage comigo, mas entra no canal do Leão, www.canaldoleão.com.br Compartilha com seus amigos, dá essa moral pra gente, vai lá no OK! Dá uma clicadinha ali que o YouTube vê que você tá gostando do nosso trabalho, levanta os nossos vídeos. Pô, muito obrigado mesmo de coração, hein? Galera, agora é a Vera, hein? O presidente do Fluminense, depois de duas semanas de silêncio, veio a público, deu uma entrevista e afastou de vez o Celso Barros do futebol do Fluminense e só não mandou o Caio embora porque ele é vice-presidente geral do clube eleito. Só sai se quiser, só sai se renunciar, ou então, né, através de impeachment, tem que fazer uma coisa muito grave. Mas em relação ao futebol, ele está totalmente afastado. O Mário Bittencourt veio a público, disse claramente que não gostou das atitudes do Celso Barros, que foi para as redes sociais detonar crise, detonar o que acontece nos bastidores do Tricolor, falar que ele queria mandar o Marcão embora, falar que o clima dentro do Fluminense é um clima de M, jogou muita porcaria no ventilador e agora está pagando. Foi afastado já das viagens inicialmente, proibido de entrar nos treinamentos, proibido de receber cotas de ingressos que ele tem direito para o jogo contra o Atlético Mineiro e o presidente bateu o martelo, não quer mais o Celso Barros no futebol tricolor. E olha que esse cara, quando era o presidente da Unimed, mandava e desmandava, fazia o que queria nas laranjeiras, só que agora, sem dinheiro, não faz mais nada, só perturba, só arruma problema. O presidente foi taxativo, disse também que o Marcão está mantido até o final do Campeonato Brasileiro, o Celso Barros fez de tudo para ele demitir o Marcão, ele não aceitou, e o Marcão está aí prestigiadíssimo e o presidente acreditando que vai sair desse inferno aí de rebaixamento com o Marcão no comando do time. O presidente Mário Bittencourt também, nessa entrevista muito sincera, ele falou que não tinha outra alternativa a não ser vender o Pedro. O Pedro foi vendido para Fiorentina e com esse dinheiro, o presidente que tinha cinco meses de gestão, pagou seis meses de salários atrasados. Toda a dívida que a diretoria anterior, a péssima diretoria anterior deixou, o presidente teve que pagar principalmente aos jogadores com a venda do Pedro. Quer dizer, todas as dívidas que eu digo assim, dívida com o futebol ali, nos salários de funcionários, porque a dívida do Fluminense, nossa, é uma fortuna. Mas o presidente está fazendo de tudo, não teve jeito, ele pediu desculpas à galera, disse que gostaria muito de estar com o Pedro, disse que foi uma briga para ele não vender o Pedro para o Flamengo, uma pressão danada, ele conseguiu, para não reforçar o rival, conseguiu manter o garoto e vendeu para o exterior e vendeu bem. Então esse dinheiro do Pedro serviu aí para botar, para zerar. Os salários que já estão atrasados de novo, é para tapar buraco, né? A administração anterior do Fluminense destruiu o clube, impressionante. E o Mário Bittencourt está tentando levantar a pipa do Fluminense a ele. Olha, o Fluminense vai jogar agora contra o CSA na segunda-feira, o Fluminense está na zona de rebaixamento, já vai entrar em campo sabendo de todos os resultados, se Botafogo perdeu ou ganhou, se Cruzeiro perdeu ou ganhou, se Ceará perdeu ou ganhou. Então é uma posição até cômoda contra um adversário muito fraco. O CSA está ali com 29 pontos, praticamente rebaixado, em crise, dispensando jogadores, e o Fluminense tem tudo para ganhar esse jogo lá em Maceió. O Kai Henrique volta ao time, um belo de um reforço, estava na seleção pré-olímpica, está de volta ao time e vai reforçar aí o Fusão nesse jogo importantíssimo, que o Fluminense não pode nem sonhar, não pode nem sonhar em perder. O Fluminense tem 35 pontos, se ganhar vai a 38, vai botar, arrastar, pelo menos, se os outros não ganharem, arrasta uns 2, 3 para baixo, e vai ser essa luta até o final do campeonato, com o Marcão no comando, conforme garantiu o presidente. Galera, mandar um alô aqui especial para a turma que está prestigiando o canal do Rio, vocês aqui do Rio de Janeiro, muito obrigado pela força que vocês estão dando. Tem aqui uma galera lá de fora aqui do estado, que está prestigiando, gostando muito do canal. Mandar um alô aqui para o Pedrão, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Valeu, Pedrão! O Jorge, lá de Lagoinha, pô, não, aqui de São Gonçalo, mas é longe também, né? Valeu, Jorgeão! Olha, o Maurício, lá de Propiá, no Sergipe. A Bianca e o marido Franklin, rubro-negro, doentes aqui do Rio também, mas estão sempre ligados no canal. O Delei, de Juiz de Fora, prometeu uma cachaça da boa, hein, Delei? Estou esperando, hein? Já estou aqui com a boca cheia d'água, hein? O Luiz, lá de Manaus, o Paulo, do Espírito Santo, o Paulo Sérgio de Santanense, pô, mandou um e-mail muito, um zap muito carinhoso, valeu, Paulão! O Maurílio, lá de Tocantins, o Felipe Satiro, de Sapucaia, o Marcos Vedrame, lá de Criciúma, o Francisco De Cássio, de Mossoró, o Salomão, de Iguará, no Distrito Federal, o José Vieira, de Itaperuna, pastor, sempre mandando aquela força de Deus pra gente, o Luiz, lá de Mogimirim, o Emiliano, da Suíça, e o Manelzinho, lá na Suíça também, Manelzinho, que é de Suruí, tá na Suíça, dando aquela força pro Canal do Leão. Muito obrigado a vocês, obrigado a vocês aqui do Rio de Janeiro, 820 mil inscrições, ou, perdão, 820 mil visualizações, com menos de quatro meses de canal no ar, muito legal, pô, fiquei emocionado com os números, 14 mil inscritos, vamos chegar aos 15 mil, vamos sortear um presente aí, uma camisa do seu Clube de Coração, um presente da Rob Mar Automóvel. Valeu, galera, brigadão aí, www.canaldoleão.com.br, pô, participa, compartilha, dá moral pra gente aí, e tem aqui o nosso WhatsApp também, entra aqui, tá, e interage aí com a gente. Valeu? Mande a sua foto, seu vídeo, pro cantinho do Leão, pô, muito legal. Valeu? Fui! Deu! Tchau, tchau.